Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro O Diabo Namorado de Jacques Casotti. Esse livro foi escrito no ano de 1772, no século XVIII, na época em que imperava o iluminismo, o pensamento racional na Europa. Este escritor, ele tem uma história bem interessante e eu vou falar um pouco sobre a vida dele. E mais de antemão eu quero adentrar um pouco nessa questão do que é literatura fantástica, porque esse texto é o primeiro texto de literatura fantástica da história ocidental, vamos dizer assim. E o que vem a ser um texto de literatura fantástica? Eu vou usar aqui o conceito de Todorov, que é um texto que ele tem falando sobre a diferença entre o fantástico, o estranho e o maravilhoso. De antemão eu vou falar sobre o que é um texto fantástico. Então quando você começa a trabalhar a questão das narrativas, as estruturas da narrativa, vocês lembram lá nas aulinhas de literatura que tem narrador, personagens, espaço, tempo, enredo, os elementos da narrativa. O que caracteriza um texto de literatura fantástica, uma narrativa fantástica, é justamente o espaço, onde se passa essa história. O escritor de literatura fantástica tem que mimetizar a realidade, ou seja, ele tem que criar um universo semelhante ao nosso, o mundo real em que vivemos, com leis naturais semelhantes às nossas, ao nosso mundo, leis iguais às leis do nosso mundo. E dentro dessa realidade, dentro da narrativa que ele vai criar, vai aparecer o elemento insólito, o elemento sobrenatural, o elemento fantástico. E aí a narrativa fantástica, de acordo com Todorov, ela é essencialmente um texto fantástico, quando a gente, o leitor, ele vai ficar confuso, ele vai ficar sempre confuso. Será que isso aconteceu de verdade? Será que isso foi real? Será que isso é mentira do personagem, se for um narrador personagem? Então a gente vai sempre ficar confuso. Diferente de uma narrativa estranha, por exemplo, porque o gênero estranho, vamos dizer assim, no finalzinho da narrativa a gente vai ter uma explicação pautada na realidade. Eu vou dar um exemplo aqui de um texto que eu amo muito, que é Os Assassinatos da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe. E que ali nós temos o detetive, ele vai para uma rua onde houve assassinatos que, assim, não tem que dar a entender que isso é coisa sobrenatural. No entanto, no finalzinho da história a gente vai ter uma explicação surreal, mas pautada nas leis naturais. Então é uma explicação estranha, mas tem explicação no mundo real. O maravilhoso, do início do texto até o fim, a gente já vai estar entregue a um universo que é totalmente diferente das nossas leis. Por exemplo, os contos de fadas, em que existem fadas, existem duendes, existem gnomos. Então quando você entra num texto de literatura maravilhosa, no caso, que toda hora vai distinguir o fantástico, o estranho, o maravilhoso, desde o início você sabe que o espaço em que o mundo que é criado naquela narrativa já se começa em outro universo diferente do nosso, com leis diferentes das nossas. Dando um exemplo aqui do texto, a narrativa aqui começa com o Álvaro, ele tem 25 anos e ele é guarda de Nápoles. Eu estou olhando ali para a minha colinha e ele está ali com os colegas dele no fim de uma noite e ele está conversando sobre a cabala, os cabalistas e a arte de conjurar espíritos. De repente, quando ele está ali conversando, ele vê um cara mais velho, de origem flamenca, e esse cara está fumando um cachimbo de boa lei. E aí, de repente, ele começa, aí quando todo mundo vai dormir, Álvaro começa a conversar com esse homem. E esse homem diz assim, você está curioso sobre essa questão do cabalo e tudo mais? Aí, Álvaro diz, sim, eu tenho interesse em descobrir. Ele, inclusive, aqui no comentário desse livro, esse livro tem um comentário no início, no final, e no início a comentarista fala bem sobre isso, que Álvaro, ele diz que o maior amor dele é a curiosidade, ele é um cara curioso. Então, aqui, do mesmo jeito que Adão e Eva cometeram o pecado de querer saber o bem e o mal, Álvaro aqui quer saber sobre a arte de conjurar espíritos, né? E aí, aquele cara, né, flamenco, ele pega e diz, tudo bem, eu vou ensinar a você. Só que é aquela coisa, né, Álvaro expressa bem o homem do seu tempo, ou seja, um homem que vivia no século XVIII, o século do iluminismo, o século da racionalidade, ele fica meio cético assim. No entanto, aquele cara, né, de origem flamenca, bem interessante, ele tá ali com o cachimbo, terminou de fumar e tá sujo. Aí, ele fala uma palavrinha mágica, aí, de repente, o cachimbo some e aparece limpo e já com outro fumo. Então, ele diz, eita, esse negócio é real mesmo. E aí, eles, eles começam a conversar sobre acabar a arte, né, de conjurar espíritos. Aí, chega um dia que esse cara, tipo, virou um mentor, né, de Álvaro, e eles vão pra uma caverna. E chega lá, esse cara começa a conjurar espíritos, né? E aí, aparece uma entidade lá e começa a perguntar a Álvaro como ele gostaria que aquela coisa se manifestasse. Aparece uma voz, né, aquela coisa bem pirotécnica. E ele diz, aí, como você gostaria que eu aparecesse? Aí, Álvaro diz, ah, vem como cachorro. Aí, outra vez, não, vem como um págino, né, tipo, aquele ajudante. Aí, aparece, né, a entidade como págino. E o que acontece, gente, é que, geralmente, as pessoas que queriam conjurar espíritos, nessa arte de conjugar espíritos, eles queriam poder, soberania e tudo mais. Já Álvaro, ele parecia um cara meio ingênuo, né? Ficava fazendo uns pedidos meio tolos, assim. O fato é que o diabo, que ali na figura daquela entidade, se apaixona por quem? Por Álvaro. E começa a segui-lo. Os dois vão junto, ele vira págino de Álvaro. Aí, chega um momento, né, em que Álvaro vai descobrir que aquele págino, na verdade, é uma mulher lindíssima e que se chama Biondeta. Ela se dá o nome de Biondeta. E aí, começa toda a saga dessa história. Biondeta, apaixonada, se declarando para Álvaro. Só que Álvaro sabe que aquela criatura não é o que ele veio. Na verdade, aquela criatura é o próprio, né, o negócio lá encarnado. E aí, gente, começa toda a treita. Por quê? Porque Álvaro, ele se apaixona realmente. Ele tem um interesse sexual, assim, né, pela beleza daquela mulher e tudo mais, por Biondeta. Mas ele foge porque ele sabe que aquilo não é o que parece. É interessante que o Biondeta, né, sendo diabo, namorado, ele tenta várias coisas, assim, para atrair Álvaro. Mas uma das coisas que mais chamam a atenção no texto é a submissão na figura da mulher, né, em relação a Álvaro. E isso, assim, sabe, é como se quisesse assim. Se toda mulher quiser ser desenho, cara, seja subserviente, seja humilde. É interessante. Biondeta, inclusive, Álvaro, né, tenta se apaixonar por uma cortesã chamada Olímpia, né, e Olímpia descobre que tem uma mulher escondida, só que ele tenta dizer, não, aqui não é uma mulher, mas como, né? E ela quer salvar, né, aquela moça que diz que a Álvaro está tentando seduzi-la e tudo mais, uma jovem. Aí acontece um negocinho entre aquela hipólita e Biondeta, e aí Biondeta, né, começa realmente a pegar, né, Álvaro. E aí, gente, Álvaro quer porque quer agora, né, ele diz, não, realmente acontece uma coisa lá, e ele vê o corpo, né, de Biondeta, e diz, não, realmente, é uma mulher tão submissa, tão gentil, não pode ser o caperote. E aí ele bota uma condição, né, na história, que ele diz, olha, Biondeta, eu vou ficar com você, mas a gente tem que receber a benção da nossa mãe. Então, assim, se o diabo, né, está sempre tentando seduzir a Álvaro, Álvaro, por sua vez, tenta sempre fugir, né, daquela situação. E vai acontecer, né, um plot, praticamente, no penúltimo parágrafo, e a gente, nós, leitoras, vamos ficar confusos. Será que isso existiu mesmo? Será que Álvaro ficou bilu da cabeça? Porque a gente, cara, os diálogos entre o diabo e o diabo namorado, né, que é Biondeta, e Álvaro são magníficos, são, assim, sabe, são questões filosóficas profundas. Inclusive, no finalzinho do texto aqui, Gerard, eu esqueci o nome dele agora, Gerard, ele fala que é o escritor, ele tem um sobrenome dele que eu esqueci. Ele fala o seguinte, ele diz que, na época, mesmo sendo o século do iluminismo, né, existia uma crença muito forte, né, nessas questões mais, assim, filosóficas, como a maçonaria, filosóficas não, mais místicas, né, a maçonaria e outras ordens também. E o cara chegou na casa de Jacques Casotti e perguntou se ele era um renegado, tipo assim, ele fazia parte de alguma ordem, né, e ele demonstrou no livro o que realmente existia na ordem verdadeira, porque ele teria traído, né, e Jacques Casotti disse, não, eu só fiz uma pesquisa, foi minha imaginação, nada a ver, isso não é real. Só que o cara disse, você quer conhecer essas paradas? E aí parece que o que é fantasia imitou a realidade, né, Jacques Casotti realmente se interessou por uma horta, acho que é Martinica, não esqueci, gente, eu tenho que parar com isso, desse negócio eu esqueci, mas o fato é que são muitas informações e a gente pega aquilo que realmente pega mais a gente, assim, né, fica na cabeça. E ele se interessa por essa questão mística e a coisa que ele mais se interessa é conjurar espíritos para saber como ia acontecer fatos políticos, né, para defender ou se sobressair enquanto político que ele, de certa forma, tinha uma posição política, né, o Álvaro, ele era da guarda-marinha, né, então isso é muito interessante. É uma história que se passa, né, ali, no mundo real, né, no mundo, na Europa, né, a história vai para a Veneza, vai para a Espanha, então toda, é um mundo real, só que esse mundo real, ele é assaltado pelo elemento insólito, insólito mais louco do mundo, que é o quê? A entidade, o diabo, né? E aí a gente vai ficar se perguntando, nossa, será que Beyond Data realmente era o diabo a namorada, ou seja, o diabo na figura de uma mulher tentando seduzir Álvaro? Ou será que Álvaro estava pistola da cabeça, estava leico, maluco? Então a gente vai ficar sempre nessa dúvida. Então o texto fantástico, ele tem por característica a gente deixar o leitor confuso, intrigado entre, será que é real? Para concluir essa resenha, nós podemos ver que a própria vida do Jacques Casotti, ela vai ter uma ligação muito grande com o homem do século XVIII, o homem que, né, nas palavras dessa escritora aqui, que é Cleone Augusto Rodrigues, ela fala, a razão se agiganta e caminha metodicamente à revolução. Então todo o pensamento do luminismo vai desembocar na revolução francesa no pensamento racionalista que tinha por grande empenho destituir a imagem divina do rei, da França, e também os valores judaicos cristãos que tinham aquela coisa de, né, o ser humano submetido a um certo domínio. E outra coisa que eu achei interessante aqui é quando o Gerard de Neval, Neval, fala o seguinte, Ou seja, a gente sabe que o Jacques Casotti nasceu em Dijon, em 1620, e ele foi educado por padres, né, e desde jovem ele tinha uma paixão muito grande pelo livro As Dez Mil e Uma Noites, inclusive ele tentou continuar essas histórias. Diga aí, o cara morava na França e ficava imitando, tentando concluir as histórias. Ele também escreveu muita fábula, então a gente percebe que ele foi educado por jesuítas, né, por padres, mas os padres mesmos, como Gerard de Neval fala aqui, Gerard de Neval, ele fala que até o clero voltava-se mais para a cultura greco-romana e não para o cristianismo em si. Então havia sempre uma visão da religião ligada mais à filosofia do que sendo realmente fundamentos essencialmente divinos, né, metafísicos ligados à figura de Deus. Então a gente vê que o Jacques Casotti, ele tem uma educação, né, cristã, mas essa educação cristã está já imbuída do pensamento antropocêntrico greco-romano, né. Então a gente vê que é uma figura interessante para se estudar o Jacques Casotti, não só estudar a sua obra, como também estudar os textos dele, né. Infelizmente eu não sei se tem a obra dele completa, completa, traduzida para a língua portuguesa. Quem sabe, né, a Sebulclepsidra pode traduzir para a gente, né, essa obra maravilhosa. E aí a gente pode conhecer um pouco mais desse escritor, né. E outra coisa, né, gente, se filosoficamente não era aceita a visão do diabo, de Deus, até do próprio Deus, né, era tido como uma coisa retrógrada, coisa da idade média, coisa de gente atrasada. Mas esse texto, né, leva, leva-nos a pensar sempre nessa questão das armadilhas, né, interiores. Então o homem que não se preocupa com o seu lado espiritual da coisa, entendeu, pode cair em algumas crendices também, né, porque a gente pode pensar que o Álvaro, ele foi enganado por aquele flamenco, flamenco não, aquele cara de origem flamenca, né. E a gente pode pensar que existe realmente o sobrenatural e que o homem está alheio a essa armadilha. Então é um texto, como eu falei para vocês, por se tratar de um texto fantástico, é um conto fantástico, é uma novela, na verdade, né, uma novela, uma narrativa fantástica em que os fatos são criados, né, mimeticamente, imitando a nossa realidade, faz-nos pensar sobre o sobrenatural, né. E é um texto maravilhoso, eu sou suspeita para falar, eu amo literatura fantástica, justamente por flertar com essa questão, será que o sobrenatural existe ou não? E você, nós leitores, né, temos que pensar um pouco, não custa nada refletir sobre esses elementos, não é isso? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha e tchau para vocês, até a próxima!